Vinícius Finati Boa noite Tio Chico Boa noite Tio Chico Vinícius aqui de São Paulo Boa Deixa eu te fazer uma pergunta meu querido Não sei se você chegou a comentar isso já Mas você viu que a Versys 300 Baixou Baixou pra 28 mil No preço sugerido Sério? Será que Que a Cavazá Tá querendo brigar com Com as pequenas aí de trail Ou será que tá vindo Uma Versys 400 E te pergunto se Você puder me ajudar meu querido O Fufu Coçou aqui rapaz Vontade de ir lá na Cavazá E fazer encomenda Boa noite Tio Chico Um beijo E vamos tudo se lascar Ei Vinícius eu gosto assim cara Pés picais Vamos teorizar Vamos teorizar Vamos teorizar Vinícius Boa notícia né A Kawasaki Brasil Baixou o preço da Versys X300 Que estava sendo vendida Por absurdos Até 35 mil reais Imagina Versys X300 Sendo vendida A Tura A versão Tura A completa né Que tem tomada 12 volts Malas laterais Rígidas E farol Auxiliar Estava sendo vendida Eu lembro Porque inscritos meus Me falaram 35 mil reais 35 mil reais E eu sou Eu sou admirador Dessa moto Eu gosto Eu teria uma Versys X300 Fácil Teria Se eu não tivesse A mala acabada Eu teria uma Versys X300 Quero deixar claro Antes de fazer Esse meu comentário Deixar claro Que a Versys É uma moto Que eu recomendo Eu acho Ela é uma moto Muito interessante Para quem usa Mais rodovia Do que o meio urbano Mas dá para viver Com ela no meio urbano Também Ela é um pouco chatinha Porque você tem que Cambiar muito Ela tem motor girador Ela esquenta Mas não Não tem demérito Em relação Ao conjunto da obra Agora É uma moto Excelente Para quem quer viajar Pegar rodovia Fazer pequenas Ou longas viagens É excelente Com ou sem garupa 39 cavalos É excelente Ciclística muito boa Já rodei nessa moto Fiquei realmente empolgado Inclusive tem um vídeo Aqui no canal Que eu vou Se você quiser buscar E vou tentar Até botar o card depois Para cá E tem Eu entrevistando Um dos meus melhores amigos Que é o Julinho Que foi proprietário De uma Versys X300 É uma aula Ele dá uma aula Dito isso Da Versys X300 Que eu gosto muito Fiquei feliz Com a Kawasaki Também Vinícius Que baixou o preço Cara Baixou o preço Primeiro foi o professor Fabrício Maltanak Moai Me dizendo Que lá em Fortaleza Ele ficou interessado Em um beijo Professor Fabrício Professora Carol E ele dizendo Que ia pegar Uma Estava pensando Em comprar Uma Versys X300 Por 31 mil A versão Tura Opa Olha Baixou 4 mil Olha que legal E já Aí depois Do professor Fabrício Montanak Moai E Eu Tive um outro Um outro escrito Que disse Cara Baixou para 30 A versão Tura Eu disse Opa Olha Todas as As montadoras Aumentando o preço E a Kawasaki Baixando E ainda Com juros De 0 69 Ou 070 Ou 080 Mas acho que é 069 Juros De 069 No financiamento Olha Eu gosto Da Kawasaki Porque eles Fazem boas promoções Em dois momentos E aí nós vamos Chegar ao ponto Que o Vinícius Finati Falou De forma muito Perspicaz A Kawasaki Ela faz promoções Em dois momentos Quando é o final do ano E quando Há mudança De modelo Pois é Vinícius Pode ser Um sinal De fumaça E onde há fumaça Há fogo Então pode ser Que Pode ser Não quer dizer Que é Tá A gente não sabe O pessoal da Kawasaki Deve estar dando risada Às vezes Cabra teorizando Mas é Então pode ser Pode ser que eles estejam Queimando o estoque deles De De VSX300 Aqui no Brasil Pra chegada De uma nova Da substituta VSX400 Pode ser No final desse ano Porque tá Porque tá difícil E você foi muito Deixando o valor Anunciada Anunciada Agora 30 mil reais Ela tá num preço Se você pensar E se chegar Pra comprar Comprar VSX300 O que é Os Dois 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 Legenda Adriana Zanotto